Olá! Show de bola, galerinha! Então, hoje eu tenho uma nova dica pra vocês. Mas, enquanto isso, não esqueça de se inscrever-se aqui embaixo no nosso canal e curtir o nosso vídeo. Vai lá, inscreva-se logo, que eu já volto pra dar a nossa dica do hoje. Então, hoje nós vamos fazer a limpeza de rejuntos da cerâmica. Com apenas um ingrediente você vai poder limpar os seus rejuntos da cerâmica e vai ficar muito limpinho, muito bonito. Show de bola vai ficar! Vamos ao vídeo, então, e vamos ver como é que se limpa os rejuntos da nossa cerâmica. Tá bem encardido aqui o meu rejunte. Ele é pra ser preto, mas tá marrom. Tá bem, bem sujo. O que nós vamos utilizar, então? Apenas vinagre, vinagre branco. E vamos colocar no rejunte. E passar uma escovinha. O que é? Pode ser uma escovinha, um paninho. E passar a escovinha. Pode ver que sai muito rápido, muito fácil. Olha só como sai. Fica show de bola, galera. Depois que a gente passa a escovinha, é só limpar. Aqui já tá limpinho o nosso rejuntos. Vamos fazer aqui do lado, então? Pode ver o que acontece e já sai. É, fica preto. A água já, o vinagre fica preto já no caso, né? Olha só que pretinho e bonito. Fica novo de novo, galera. Muito legal. Vamos continuar fazendo aqui do lado. E é muito rápido e fácil de fazer, né? Aqui fica novo em folha. Olha só como fica muito limpo, galera. Fica, parece que tu recém fez o rejunte. Vamos limpar aqui do outro lado, não? E é apenas, somente apenas, o vinagre que você vai utilizar. Passei. E limpeu. Tá novo. Novinho em folha. Show de bola. Essa é a dica que nós temos para hoje, então. Então, só pra vocês terem uma ideia. Olha só como que o rejunte ficou. Ficou bem bonito. E como é que ele era? Ele tava assim, ó. Tava marrom aqui, ó. Deixei uma suja aqui do lado. E assim ele ficou. Novinho em folha. Muito bonito. Muito legal. Show de bola, galera. Mais um vídeo completo. E valeu. Show de bola, galera. Então, gostaram do vídeo? Se você gostou, não esqueça de curtir nosso vídeo. E se inscrever-se aqui embaixo no nosso canal. Valeu. E até o próximo vídeo.